O tapete é uma pupu, seguido, seguido, peloção, seguido, se comporta Competência, competência, muitas quedas, enfim, e com o ginga estou de pé Estou bem firme, estou feliz e no amor, I believe Não há motivos nessa vida para desistir Quero um beijo dessa boca, baby, chega aqui É coisa boa, é coisa boa, é coisa boa Tudo é tão giro, é tão bonito, é coisa boa Quando o destino proporciona Coisa boa Coisa boa É tão perfeito, tão perfeito Tudo perfeito Uh, la, 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 la É nossos dois, amor Eu e tu, amor É nossa história, amor Uh, la, 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 la Amigo, dança comigo Mostra pra ele que estás com teu homem Que nada mais amarece Porque Deus aniu, mas ninguém separa Tu e eu estás crento, no céu e na terra Um mais, um igual, um menos a sua Ninguém vai nos separar Todos eles me interesseam que era um tiro no escuro, não passava Comenda que nunca te levai a voltar Hoje eu tô aqui Vou dançar pra ti como vou Amigo, dança Amigo, dança Amigo, dança Amigo, dança Forças querendo ser como tu Te espero com ansiedade nas minhas atitudes Nos meus pensamentos e nos meus atos Amigo, dança Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.